Olá pessoal, vamos dar continuidade então aqui a nossa série sobre impressão 3D. Estamos aqui falando do fatiamento de peças e agora nós vamos falar sobre preenchimento. Então toda peça em 3D ela por si só é oca, ou seja, quando a pessoa que modelou a peça elaborou esse trabalho, ela não teve uma preocupação com a parte de dentro da peça, com o interior da peça. Isso quer dizer que a pessoa que vai fatiar a peça para enviar essas informações para a impressora 3D é a pessoa que deve se preocupar com o preenchimento da peça. Nós podemos ter peças ocas ou não. É raro utilizar uma peça oca, mas nós podemos dizer também que é raríssimo utilizar uma peça com preenchimento de 100%. Quanto mais preenchimento, maior a quantidade de tempo que você vai gastar na sua impressão 3D, assim como também o material. Então tem esses dois impactos aí que nós temos que levar em consideração. Então para definir o preenchimento, você carrega a sua peça, nós estamos aqui com o Calibration Box, eu venho aqui em Settings and Controls e vou definir aqui a densidade, o preenchimento. Lembrando para você que eu estou aqui no perfil básico, mas eu também posso trocar para o padrão, que é o Standard, aonde que eu vou definir isso aqui no Infill, ou então no Advanced. Eu recomendo que você utilize o Standard ou o Advanced para esses casos aqui do preenchimento. Vamos utilizar então o Standard. Então nós temos aqui um preenchimento padrão de 30%. Cada peça tem um preenchimento diferente. Você vai definir isso de acordo com a peça a ser estudada. Em impressão 3D você precisa sempre estudar a peça, verificar se realmente ela precisa de muito ou pouco preenchimento. É bom verificar em repositórios como no Tingverse, por exemplo, que o próprio modelador já dá as dicas ali na descrição da peça, de quanto ele utilizou para imprimir essa peça que ele modelou. No caso aqui vamos supor que nós vamos utilizar então o valor de 30% da peça. Aqui nós temos os tipos de preenchimento, que são os tipos aí voltados para grade, triângulos, hexagonal, linhas ou concentro. Então vamos começar aqui pela grade. Então eu cliquei aqui em grade, 30% de preenchimento, venho aqui em Layer View e gero o G-Code. Então você pode ver aqui que a peça começa a fazer a sua base e olha só, um milímetro depois ela começa a criar esse sistema aqui que está em vermelho, mostrando aqui o preenchimento. Lembrando que está em vermelho apenas porque é a velocidade que ela faz aqui, ou seja, no interior da peça ela imprime de uma forma mais rápida porque não exige um acabamento tão preciso assim. Então esse é o sistema de grade, aonde que ele vai até... Dar ali um... faltando um milímetro ele começa a fazer o topo da peça. Vamos agora alterar aqui para triângulos. Venho aqui e gero o G-Code de novo. E aqui você pode ver. Ele faz um sistema de triângulos. Alterando aqui nós temos o hexagonal, também chamado de favo de mel em alguns fatiadores. Esse é o melhor tipo de preenchimento que nós podemos ter, em termos de resistência, porque a própria natureza utiliza isso. Olha só, o sistema hexagonal de favo de mel. Nós temos o sistema de linhas também, gero aqui de novo em Layer View. Mais uma vez você pode verificar aqui. Diferente da grade ele sobrepõe uma linha a outra, fazendo um trançado maior aqui. E nós temos o concêntrico, que ele faz esse sistema aqui de outros cubos dentro do cubo. Aqui oferecendo uma resistência bem menor. Então quais são os tipos mais utilizados? Nós temos a grade, as linhas e o hexagonal. Sendo o hexagonal o que oferece maior resistência. Como que você pode alterar esse valor aqui de preenchimento? Você pode optar aqui pelas pré-definições. Você coloca aqui o Light, ele tem 10%. Vamos alterar aqui, por exemplo, colocar hexagonal Light. Então veja que ele vai fazer um preenchimento bem menor. 10% é um valor bom ou não para a peça? Aí você tem que definir, você tem que pensar bem, estudar antes aqui a peça. Aqui nós temos o Standard, que é 30%. O Heavy, que é 90%. E a versão customizada, que você pode colocar aqui, por exemplo, 75%. Que pode gerar o código. E aí você vai verificar que a peça está com um preenchimento bem avantajado aqui. Lembrando que quanto mais preenchimento, mais gasto de material, maior é a duração da impressão da peça. Para você ter uma ideia, os tipos de preenchimento mais utilizados são então o hexagonal. E nós temos aqui o valor percentual varia, na sua grande maioria de peças, entre 10% a 30% no máximo. Então lembre sempre isso em consideração. E não esqueça de observar ali no repositório onde você baixou a peça, o que o modelador indicou para você ali. Ou caso você venha a modelar essa peça, estude para que você possa ter uma ideia de qual é o preenchimento que você precisa. Zero preenchimento pode acarretar também em uma peça onde você comprometa o topo dela. Não seria o caso desse cubo, porque ele tem uma área próxima aqui. Então geraria o efeito de ponte onde ele fecharia o topo normalmente. Mas dependendo da peça, ela pode ser comprometida, especialmente se for uma peça mecânica que exige encaixes perfeitos e assim por diante. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.